Tô aqui eu chegar com todos os Missão... O que é final? Estou falando com um homem, como está aqui, cheio de letras, se bem. Oh, sou da Nord Irlanda e tal. Eu já estou farto de perguntar onde é que é a Nord Irlanda. Não me diz? Sou da Nord Irlanda, não sei o que é que sou mau... É de onde é que éis. Não me responde. Que é para onde é? Ele está na outra equipa, e não consegue falar para mim. Oi. Eu estou de Belfast. Pusses. Ai, que foda-se. Você está ali de uma olhada... A chamar poços aos gajos... É logo poços... Suas poços... Suas poços... Olha lá... A chamar poços aos gajos... É logo poços... Suas poços... A chamar poços... Nós vamos se tornar a quem vai... Esse cara não quer perder... Não está parado esse cara... Olha lá... Você é um f***... 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 ... Ui que aquilo Ai que aquilo Ai que puta Ei oh não não Está aí um atrás de ti Está aqui neste lado Ah Ruben não Ruben está atrás de ti Eu estou fazendo vídeo Eu estou filmando Eu estou filmando Eu estou filmando Eu estou filmando Mas o que queres comentar lá no vídeo No Youtube, eu meto no Youtube, não vou Está relaxado Ui que acampada Lulee ao meu lado Ai que fucking camper Eu não vou ouvir café com maratona Ah Ruben, queres que eu venho a vídeo no Youtube Ah, pois Mas A barba no vídeo Altera só o sol Eu meto no Youtube Meu, faz uma pouca vergonha Eu jogo mais rápido Eu meto no Youtube Ei, Wikert Wikert Enjoy your vídeo Eu vou enviar esse vídeo ao Youtube Man Ele vai ser o pior Ele vai ser o pior Ele vai ter Ooooo 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 O 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